Olá meninas, hoje eu vou montar a minha coleção de bolsa, uma boa. Tem essa de borboletinha, que eu adoro, um de borboleta. Tem essa de polacinha, que é do murinho. Tem essa do saco. Tem aqui outra festa, um pão de brinquedos. Tem brinquedos aí? É, tem uma canetinha da Mari. Mais uma canetinha. Ai que linda. Eu vou achar outra roupa que é da Mari também. Tem essa que minha mãe me deu pra guardar brinquedos. Tem esse café, porque eu gosto muito. Foi a favor que deu brinquedos. E me abri aqui em cima. É de guardar o que? Suco? Suco. Eu vou fechar. Tem, tem do outro lado. E por, tipo, o lanchinho é nesse lado. Que é, que é, vai fazer um, assim, uma pede. Pode deixar aberto, depois a mamãe vai fechando. Essa aqui, quem foi que te deu? O pradinho. É de colocar as coisinhas das suas bonecas, né? Essa é. E essa outra, ó. Quando ela é da menina, é, é, é da menina, tem um pouquinho de bico, olha. É. Qual mais que tem? Ai. Tem essa daqui, por assim, que eu vou dar muito, que é de folha. O que mais? Tem essa daqui, que eu adoro muito. É, ela tá vazia. Tem da Julie. Ela veio com o que? Com o ovo da Páscoa. Tem essa e essa de novo. Agora eu vou botar pra essa. E vem aqui, eu dou, eu dou dinheiro. Tem dinheiro. Minha botar bem, que deu. Tem as que, ó, é... Que eu, eu uso pra vestidas. Dá pra caber. Biquíni. Toalhas. Sem as que, gente, coraçãozinho. Eu adoro muito É pra fazer um shopping Uma coisa que você pode pôr Tem essa mochilinha que eu faço Na escola Aqui eu vou mostrar o filho Cheque Tem a mel A zã e o bebê Bota azul Ótimo É aqui agora Que eu vou pra escola É a minha julie também Toda linda Eu gosto muito A minha mãe comprou Com a flor Um beijo já vai Espero que eu tenha gostado Bebido Tchau